Tá chegando... Aê! Pois é, pastor Marlon, tudo na benção. Que alegria, rapaz. Inventos, né, amigo? Olha só a tecnologia tirando a distância. Eu em Santa Catarina, o amigo agora no Rio, e por outro tempo esteve no estado de São Paulo, mas a distância foi vencida aí com a questão da internet, não é verdade? Poxa, que alegria ter o senhor conosco. Alegria igual. Eu nunca tive um contato mais próximo do senhor, assim, trabalhar no mesmo estado, porque quando eu cheguei aqui, o senhor já tinha saído para a Cristina, né? Foi. Mas o seu irmão, o senhor William Sodré, nós trabalhamos juntos, né, na época lá em São Paulo, e a gente adotou como irmão mesmo, e a gente sempre se fala, e eu tenho, cultivando através do seu irmão, um carinho por você também. E a gente já teve para fazer outros programas, e acabou não dando certo, lembra? Pois eu lembro disso, rapaz. Gerou uma expectativa muito grande, mas Deus está dando a graça da gente ter esse encontro hoje. Agradeço o carinho por meu irmão, meu irmão mais velho, para quem não sabe, é pastor também, William Sodré. Já denunciou que é o mais velho. Já era, se era segredo, eu já revelei o segredo, já, né? Mas glória a Deus por esse momento. Agradeço o carinho com a minha família, com a minha vida. Agradeço também por esse convite. O convite veio numa hora que, na mesma hora, eu disse sim. Amamos falar de Deus, amamos estar com amigos, amamos pessoas que também amam a mensagem de esperança, porque, hoje em dia, você liga a televisão, não tem mensagem de esperança, não, amigo. É só mensagem séria, mensagem problemática, né? Sobre tudo o que estamos passando ou vivendo. Parece ali que está querendo até cortar a minha cabeça. Deixa eu consertar. Estava aparecendo só os olhos, assim. Agora ficou melhor. Pois então, amigo, e eu estava vendo até outro dia que o ministro Mandetta até recomendou, olha, gente, ficar vendo só TV, ficar vendo só notícia ruim, isso aí não vai ser bom, não. Vamos nos ligar em coisas boas, em notícias boas, porque, senão, a verdade é, eu li uma vez, e eu gostei dessa expressão, de que os olhos são a janela do corpo, né? E os ouvidos acabam sendo também. Então, se a gente ficar captando coisa ruim, a gente acaba assimilando essas coisas ruins também. Não é verdade, pastor? É verdade, pastor. E eu quero... Esses dias a gente tem mantido bastante contato entre nós, pastores, até porque nós também fomos indiretamente afetados de uma forma que nós não podemos estar ministrando presencialmente os cultos. E eu acredito que, assim como eu, o senhor também sente falta daquele povo ali. E eu acho que depois disso, cada pastor vai dar mais valor à sua congregação, cada pastor vai dar mais valor às suas ovelhas. E nós estamos, apesar de fazermos online, sabemos que Deus pode operar aqui e agora, através dessa transmissão, mas nós estamos sedentos de ver de novo o povo ali. E eu tenho trocado figurinhas com os pastores. E nós temos levantado essa bandeira aí que o senhor falou. Desliga um pouquinho a televisão. Para de ficar vendo notícia ruim. Ministério da Saúde adverte, pastor Sodré. Vê má notícia na televisão faz mal para a saúde. Então nós estamos levantando a bandeira. Está vendo? Olha só. Pastor Marlon também é cultura, né? Mas eu concordo, amigo. Eu concordo. E sobre essa atual experiência que nós, pastores, estamos tendo, é muito inédito para nós. Não é só para mim, mas para todos nós, pastores. Eu falei em uma outra transmissão, para os membros aqui em Blumenau, de que o instrumento de um pastor de ovelhas é o cajado. É um instrumento de proximidade. Não é um instrumento para que a ovelha fique longe. No nosso ditado crenteza, a gente até diz que o pastor tem que cheirar a ovelha. É um ditado nosso, do nosso meio, né? De forma que o pastor precisa ter contato, sim, com as ovelhas, com o rebanho. Mas sabe que esses dias nós fomos desafiados, né, pastor Marlon? Porque a gente deixou o cajado e trocou pela internet. E eu costumo dizer que foi como que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, alguns talvez já tinham uma prática maior com as redes sociais. Talvez já fazia isso de mais tempo. Alguns outros foram pegos de calças curtas. Vai ver, ai, meu Deus, onde que aperta? Onde liga? Como é que funciona? E a membresia também. Sempre tem aquele que é mais high-tech, mas tem aquele outro que não tem domínio desses recursos todos de internet. E olha lá se tem um celular evoluído que tenha esses recursos todos. Então, eu digo que está sendo muito inédito para nós, viu, amigo? Para nós todos, pastores, a minha oração nesse período é de que essa quarentena não seja um pretexto para que o maligno se aproveite a ponto de dispersar o rebanho. Porque Cristo não quer nem que uma ovelha se disperse. A gente lembra da parábola das 100 ovelhas que uma vez ele foi contá-las... Olha o cuidado de contar as ovelhas, amigo, né? Ele foi contar as ovelhas e notou que faltava uma. Olha só que lição que Jesus está dando. E ele, de acordo com o Livro Santo, ele foi atrás dessa uma. Ele não quis perder essa uma. Sabe que não é o ponto principal que eu desejo aproveitar no encontro hoje? Mas sabe por que eu acho essa passagem fenomenal? É porque por onde passa uma, amigo pastor? Passam duas, passam três, passam as cem. Então Jesus foi em busca dessa uma, tomou em seus ombros, tem uma música das antigas que falam sobre 100 ovelhas, e assim trouxe de volta para o aprisco em segurança. Então a nossa oração nesse período agora de quarentena é de que nenhuma ovelha se perca, né? Que nenhuma ovelha se enfraqueça. Nós temos a missão pastoral, e eu repito, estamos sendo desafiados neste momento, porque trocamos o nosso instrumento muito depressa, né? É igual você falar para um tecladista, hoje eu não vou te pôr no teclado não, toca a bateria. Ai, meu Deus do céu. Se o cara não tem noção do outro instrumento, vai fazer feio, vai atrapalhar o compasso, e vai, na verdade, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Mas a oração por todos nós, pastores, e também membros, que Deus nos dê sabedoria, para poder lidar com esse momento, que é inédito. Eu falava ainda antes da nossa transmissão, de que é tão inédito, que é a primeira vez que eu lembre, eu não sei se o amigo me corrige, é a primeira vez que eu lembro de passar essa quaresma, desde quarta de cinza, até agora, chegando semana santa. E então, sexta santa, sábado de aleluia, domingo de páscoa, sem poder realizar cursos. Em Santa Catarina, principalmente Blumenau, a coisa foi um pouco mais agravada, isso está tendo os debates e checando se isso vai poder mudar ou não, porque Santa Catarina, principalmente Blumenau, a ordem foi um tanto mais severa de nem abrir as portas. Então, existem algumas gravidades municipais e estaduais, ao que me parece, foi dada uma certa liberdade estadual para tratar do assunto, e cada um vem seguindo as suas direções. Mas em tudo isso, Deus vai nos ensinar lições. Eu acredito que, mesmo nesse momento estranho, difícil, mesmo nesse momento adverso, lá na frente, nós vamos aprender algumas matérias novas, algumas lições que a gente ainda não tinha aprendido. com certeza nós vamos dar glória lá na frente e que seja saindo de cabeça erguida, que seja por ter aprendido lições, que seja por ter passado de ano, passado de ano nessa matéria aí, que para nós, por enquanto, em aspas, eu vou fazer aqui um trocadilho, parece que estamos falando chinês. É um trocadilho de propósito. O mandarin não é uma língua fácil, né? E não é fácil não, amigo, não é nada fácil, sabe? Agora, o que eu tenho orientado aos nossos irmãos aqui, e que vale, já que é uma pandemia mundial, é a lição de Cristo, né? Vigiar e orar. Lembro muito bem que, por algumas ocasiões, ele falou, para não cair em tentação, vigiar e orar. Tem aquele que é super crente, que fala, não, vamos lá, vamos para cima e tal. Mas, espera lá, vamos aprender o ensino cristão. Qual é o ensino cristão? Vigiar e orar. Então, nós vamos orar, mas o vigiar faz parte. Se as recomendações do Ministério das Autoridades, os competentes, diz isso ou diz aquilo, por que que vamos contrariar? Por que que vamos desobedecer? Por que que vamos ir contra? Já que este ou aquele também é uma unidade constituída por Deus. Então, eu penso que alguma coisa a gente vai aprender de tudo isso, amigo. Ah, com certeza. Eu, eu quero perguntar ao senhor e eu já vou me, eu já vou responder o que eu vou lhe perguntar, mas eu, tem pessoal que está me ligando aqui, eu estou tendo que cortar aqui. Eu estou, eu estou perguntando para, eu queria perguntar para o senhor, o que que Deus tem ministrado ao seu coração e para o senhor repassar para o rebanho de Blumenau, porque eu aqui, estou aqui em Vista Alegre, no Rio de Janeiro, Deus tem me ensinado a viver um dia de cada vez. E eu me pautei muito no que Jesus disse lá em Mateus 6, 34, que basta cada dia o seu mal, que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã e a gente procurado passar essa visão aqui para o povo de Vista Alegre, para não ficar preocupado com o dia 10, o dia 30, o dia 20, o dia 30, nessa neura de como que vai ser, vamos viver um dia de cada vez, até porque o senhor Jesus nos ensinou que ele estaria conosco todos os dias, fossem eles bons, fossem eles ruins. então foi aquilo que Deus colocou no meu coração, pastor Sodré, para falar para o meu povo aqui, o que Deus tem ministrado ao seu coração, que o senhor tem visto como se fosse uma bandeira, eu estou levantando essa bandeira aqui em Blumenau, no coração das minhas ovelhas, eu quero que eles entendam, eu quero que eles, depois que acabar, tudo isso, eles vão dizer, poxa, verdade, eu aprendi uma grande lição, o propósito dessa live foi exatamente isso, eu queria saber o que Deus tem ministrado ao seu coração, para o senhor apacentar, e de alguma forma até acalmar as ovelhas do senhor aí, porque certamente, vê a igreja fechada, não podendo, nem estar ali, porque aqui no Rio, a gente ainda pode manter a igreja aberta e fazer o atendimento, no caso aí, o senhor chegou a falar que a prefeitura já foi mais enérgica, rigorosa, não pode nem abrir, então, imagine a ovelha não podendo ir para o aprisco, não podendo ter o contato, se não é a tecnologia, eu não sei como é que a gente conseguiria apacentar essas ovelhas, graças a Deus, que para este tempo existe a tecnologia, então eu queria saber o que Deus tem ministrado ao seu coração e compartilhar conosco, porque certamente o que Deus tem dado para o senhor, mas aqui no Rio de Janeiro, para todos os seguidores que estão nos acompanhando agora nessa live. Legal, amigo, cortou ali um pedacinho da sua fala, mas eu entendi perfeitamente, obrigado pelo direito aí da palavra, nós, como ele falava, nós estamos vivendo um tempo assim muito inusitado, muito diferente, diferente, porém, nunca esteve tão atual no ensino cristão, e Cristo sempre quando chegava a algum lugar para saudar alguém, ele sempre vinha com paz, seja convosco, então, eu entendo que nunca foi tão atual a saudação do povo cristão para os dias de hoje. Nós vivemos muito pânico, viu, pastor Marlon, mas muito pânico, alguns fruto de fake news, alguns outros frutos de intensificar uma verdade, porque não é dizer que é mentira, que isso é uma coisinha boba, não, nós temos visto, sim, que está causando mortes, nós temos visto que mudou toda uma rotina, nós temos visto que mudou todo um projeto, e é sobre projeto que eu quero falar hoje, nós temos visto que mudou toda uma rotina, um primeiro entendimento que eu vejo, além de rogar a paz, é de que os nossos projetos, eles se não estiverem alinhados ou estiverem alinhados com Deus, todos eles são tão frágeis, nossa vida também é tão frágil, a ponto de a gente se gabar às vezes, pensando que está dominando a circunstância, pensando que está dominando a situação que faz, que acontece, e tal, a própria Bíblia diz, em vez disso, deverias dizer, se o senhor permitir, eu irei, eu farei, então algumas lições a gente vai aprendendo, como disse o apóstolo Tiago, sobre a fabilidade, ou quão falho são os nossos projetos, Tiago 4, é quão falho somos, né? Então, aí eu começo falando a respeito de projetos, quem é que projetou, amigo, passar uma semana santa em casa, sem poder cultuar, ter um momento devocional, independente da religião que seja, é um momento importante para a fé cristã, independente de ser evangélico, protestante, ou carismático, ou católico, ou qualquer outra religião, é compreensivo que esses dias são sagrados, nós meditamos sobre a caminhada do Cristo ao Gólgota, nós meditamos a respeito da sua paixão, do seu amor para a humanidade, como fechar os olhos para isso tudo e fazer de conta que nada está acontecendo, como entender que a mensagem da cruz possa passar batida por conta da nossa quarentena, mas não pode, de forma nenhuma, algo aconteceu e algo está acontecendo, então o assunto que eu quero emendar os amigos é sobre quão falhos são os nossos projetos e vários homens na Bíblia, vários personagens na Bíblia participaram de projetos que talvez eles pensavam que aquele projeto se resumiria naquilo, mas existia, e aqui o nosso tema, um propósito maior, um projeto em que este ou aquele participou e que havia um propósito maior. Aí eu vou elencar pelo menos quatro para a gente não fazer a vigília do Instagram. Fique à vontade. E eu sei que o Instagram sabe que tem muito pregador por aí, ele está limitando a uma hora as transmissões, acho que ele sabe. A só hora direto, né? Não sei o recurso que o amigo está usando aí hoje, mas por regra, da uma hora ele cai a transmissão. Olha, antes do senhor começar, eu fiz com o Fernandes anteontem. O senhor conhece o pastor Fernandes, o homem quando começa a pregar, não segura. Aí a gente, acabou uma hora, aí eu falei para o pessoal, o pessoal vai cair, a gente volta. Voltou, deu quase toda hora. Está brincando. E o povo veio, pastor Sodré, todo mundo veio, foi uma delícia. Então estamos vencendo a limitação, né? Se disser que uma hora acabou, a gente vira a fita e grava de novo. Vai para o lado B, lembra disso? Eu lembro, eu lembro da fita cassete, né, amigo? Pois é. Mas então, voltando ao raciocínio, assunto então vencido e a gente pode falar tranquilo. Então eu vou citar alguns casos, amigo pastor e amigos aí da internet, de projetos que foram recebidos para aquele tempo, que para aquele tempo foi muito uau, foi muito além do momento que eles viviam, que na verdade não se entendia tão bem ainda aquele projeto naquele tempo. Que propósito tinha aquilo tudo? Por exemplo, Noé. O que falar de Noé, né? O Noé, as pessoas devem ter chamado Noé de louco. Que loucura, Noé. Depois de velho, você vai construindo uma arca. Você está dizendo que vai chover. Você vai dizendo que vai inundar isso aqui tudo. Tu é louco, Noé. Não botaram fé no momento do projeto que o Noé participava. Ele participava do projeto da construção da arca e esta construção da arca tinha um propósito maior. Então hoje eu quero brincar dentro disso. Projeto e propósito maior. Às vezes a gente está participando de alguma coisa, amigo pastor, só que a gente está só ali, sabe? No projeto. só que a gente não entende um propósito disso. Como agora, por exemplo. Quem é que vai vir propósito, meu Deus, em pandemia? Quem é que vai vir propósito em pessoas com pânico, com medo? Então é o momento que estamos vivendo. Porém, lá na frente entenderemos que haverá um projeto maior. por exemplo, é sabido que o próprio presidente da república com apoio inclusive aí dos pastores, conselhos de pastores, vem sugerindo aos cristãos, sejam protestantes ou não, a investir o dia de amanhã em fazer um jejum. Quando, amigo, que foi visto um presidente da república? Eu sou um rapaz novo, eu sou de 80, mas eu não recordo um presidente da república convocando a nação para um jejum. Eu não recordo, então, momentos que a gente vive que lá na frente podemos entender que haverá um projeto maior. Mas vamos mais? Posso mais? Oh, com certeza. Um segundo. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Esse negócio do jejum foi realmente, eu tenho seguido muitos pastores e o conselho de pastores, as lideranças evangélicas, que conseguem ter esse acesso esses dias. Eu acho que o senhor recebeu também um vídeo de vários pastores ali conversando com o presidente ali face a face e o presidente dando ouvidos. Uma coisa que a gente realmente não viu antes. Eu sou um ano antes do senhor, eu sou de 79, mas era para eu estar nascido em 80, eu sou de dezembro de 79, então nós somos praticamente ali juntos. Então, eu também nunca vi nada parecido, eu acho que Deus está despertando o Brasil, há um propósito certamente, claro que a gente também tem as escrituras que nos alertam que é o princípio do fim, não é o fim, é o princípio. Então, eu estou vendo muita gente se coçando aí, tomara Deus que aquele que está meio afastado, aquele que está meio frio na fé, aquele que está meio, né, achando que não era bem assim, vendo essa situação, vendo essas coisas, que eles despertam. e esse jejum de amanhã, eu acredito que vai ser um divisor de águas, pastor Sodré, eu tenho a mais absoluta certeza que quando a nação clamar, e eu sei que muita gente, independentemente da denominação, até o povo católico mesmo, todas as pessoas que creem em Deus, eu acho que amanhã vai ser um clamor de uma nação, e a gente tem experiências na Bíblia de que quando a nação se volta, Deus vem e faz o milagre dele. Então, eu estou muito esperançoso do que vai acontecer nessa próxima semana aí, e eu só estou esperando coisas boas para os próximos dias, pastor Sodré. Amém, amiga, amém, amém. Eu também creio de igual modo, nós estamos nesta fé também, eu entendo que o momento que estamos vivendo, brevemente, assim como alguns casos bíblicos que eu venho citando, nós lá na frente entenderemos um propósito maior. Se isso tudo aí é para tirar as indiferenças do próprio povo cristão, porque mesmo sendo cristão, sejamos maduros de saber que nem sempre falamos uma mesma língua, não é? No sentido de cada um ter, sim, suas metas e desafios e projetos e tal, mas que o momento que estamos vivendo seja lá na frente convertido em boa resposta, em um projeto futuro, em algo melhor para nós, né? Porque as redes de separação caiam, né, pastor Sodré? Sim, sim. Tem muita divisória ainda no meio evangélico, né? Sim, infelizmente, né? Então, em razão de tudo isso, nós cremos que lá na frente entenderemos e desfrutaremos de lições sobre este momento. Aí eu falei a respeito de Noé. Eu posso prosseguir falando a respeito de Moisés, não é? Moisés também, imagine, ele, uma vez, naquele período de mortalidade, ele ser colocado dentro do vime, do cesto de vime, que carinhosamente chamamos também de Moisés, criado pela filha do faraó, resumindo um tanto a história de Moisés, e depois para ser o libertador do povo de todo o Egito. Você veja que para aquele momento talvez não se entendia isso, né? Mas, lá na frente, a gente acabou entendendo que houve um propósito, mesmo naquela decisão tão difícil que estavam passando. Aí eu cito também José, vou citando assim de forma mais breve, para que a gente possa ter esse pano de fundo. Eu cito também José, perceba que José, ele passou também por todo momento difícil, desde sua casa com seus irmãos, ele era invejado pelos seus irmãos, eu falo sobre José do Egito, e a Bíblia diz que eles até imaginavam que José estava sonhando demais. Não, José, isso aí é demais para você, nunca que você vai ser isso aí tudo, não. Aí, resumindo a história, é fantástica a história de José, mas eu vou enxugar um pouquinho, a Bíblia diz que ele veio a se tornar o governador do Egito. Então, tudo o que ele passou, todo o furdúncio que ele passou, todas as pragas e dificuldades e abandono dos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, traído pela própria esposa do chefe, Potifar, no sentido de difamar, calumniar a sua honra, o seu nome, a sua moral, tudo isso aí serviu de bagagem para ele, para que lá na frente ele cumprisse um propósito. E este homem lá na frente, ele soube administrar, eu acho isso muito forte, pastor Marlon, ele soube administrar 14 anos. A gente costuma falar sete, mas não está certo, não. Ele administrou 14 anos. Se veja, amigo, administrar agora esses 15 dias de quarentena já é um Deus nos acuda. Tem pessoa que entra no mercado querendo comprar até papel higiênico como se fosse despedida a vida. É verdade? Comprando e pasta de dente, creme dental, comprando como se fosse o apocalipse. E eu copio suas palavras. Aconteceu aí o pessoal comprando bastante papel? Olha, até que papel... Até que papel... Até que papel... peneiro, pastor. Até que papel aqui não tanto, amigo. Mas todo mundo ficou com aquele desconforto de vai que acaba a comida, vai que isso, vai que aquilo. Então gera um certo pânico, né? Então, viver o momento e não compreender o projeto que nós estamos ou o propósito maior de tudo isso gera pânico. E eu até acredito, amigo, que o pânico maior... Sabe por que que existe o pânico? Por que nós não entendemos ainda o propósito de tudo isso? Por que nós gostamos de ter as coisas debaixo do nosso domínio? Quem é que não gosta de planejar? É verdade? Quem é que não gosta de ter as coisas planejadas? Eu sou pastor, mas eu procuro dentro da minha realidade manter um roteiro, uma programação, uma agenda, a ponto das coisas não serem atropeladas, fazer com calma, marcar compromissos e tal. Agora, o que... de ter isso aqui, ó. Exato. A gente quer ter o controle. Aí, o que Deus fez, ó. O que Deus fez, ó. É isso aí, amigo, batou a chorada. Deus pegou o controle e falou. E quem manda nisso aí sou eu. Exatamente isso. Então, é um tempo inusitado para nós, porque nós gostamos de ter o controle, gostamos de estar no comando da coisa. Então, o pânico maior é por isso. Aí, o pânico maior é e agora, como vou fazer para comer? E agora, o que vou fazer porque não estou trabalhando? Aí, a questão financeira, ou seja, perdemos o controle e por isso ficamos com pânico. Por isso gera pânico. Não é verdade? Aí, tem tantos outros casos na Bíblia. Eu vinha citando José. Então, ele administrou 14 anos. Eu acho tão fantástica a história de José que daria para a gente seguir a live todinha só nele, mas ainda tem alguns outros exemplos. O José, por exemplo, ele administrou, então, 14 anos. É difícil demais. Ele planejou a longo prazo. Há certos planejamentos que são médio e curto prazo, mas ele planejou a longo, 14 anos. Tem gente que planeja uma faculdade de 5 anos e desiste. Ele planejou 14. Ele não se iludiu, né, pastor Sodré, com aqueles 7 anos de fartura, né? Porque tem gente que acha que quando está tudo indo muito bem, a pessoa parece que tira o pé do chão, se ilude, não se prepara, né? E a direção que ele deu para a faraó é que, eu comentei isso com, acho que foi na live do Fernandes, que a quinta parte, que no caso da porcentagem de hoje, seria 20%, né? Toda a colheita, a 20% tinha que guardar, né? Porque depois de toda aquela fartura, viriam anos de fome. Isso já tinha sido decretado pelo próprio Deus. Fome, tamanha, e seria esquecida aquela prosperidade. Se o José não tem uma boa cabeça, pastor Sodré, ele gasta, 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 como se não houvesse amanhã. E tem muita gente, o senhor falando de Noé, a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser mais ou menos como nos dias de Noé, né? Exato. Eles se casam, se dão em casamento, também é ir para nada, e de repente, ele voltará. E a gente, às vezes, não se atenta, né? Para isso. É verdade, pastor, exatamente. Então, perceba que perdemos o controle, nós não temos o controle mais em nossas mãos, assim como em várias gerações, eles também não tinham o domínio da situação. Vamos pensar no Abraão. Vai para uma terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus tirou o controle de Abraão. Deus falou, olha, vai andando aí, eu vou te dar o caminho. Abraão, onde é, senhor? Você está perguntando demais, Abraão, só me segue. E desde a saída lá do Egito, foi assim. O senhor vinha com uma coluna de fogo de noite e vinha com uma nuvem de dia. Isso, enquanto a nuvem parava, o povo parava, a nuvem seguia, o povo seguia. Então, era Deus ensinando, eu quero ter o controle. Eu não estou espiritualizando as coisas e falando que para esse ou para outro momento foi uma aprovação. Não quero entrar nesse tema. O que eu estou falando é o momento que estamos vivendo, mais adiante, nós tiraremos missões por um propósito ou projeto maior. Aí, além desse caso dos 14 anos de José, que eu acho fantástico, administrou sete anos bons e teve capacidade de administrar sete anos ruins. Amigo, administrar sete anos bons até meu filho Isaac, que está agora para completar três meses, há quatro meses, tem três meses, vai completar quatro. É fácil administrar tempo de vacas gordas. É fácil faltar mês e sobrar dinheiro. É fácil administrar isso aí. Fácil, vírgula. Porque tem gente que no tempo da bonança desperdiça. Joga tudo na lona, não sabe poupar, não sabe entender o momento que está vivendo, não tem investimentos, não tem economias, não tenha nada disso. Então, puxão de orelha para esse tipo de gente, né? E que às vezes todos, para não falar a maioria aqui dessa live, tenha sido pego de calças curtas pelo momento que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Pastor Sodré, antes da gente continuar, vamos dar uma boa noite. Tem muita gente entrando, muita gente. Eu não sei se o senhor consegue identificar quem é de Blumenau, quem que é seguidor, porque o senhor é muito querido aqui no Rio de Janeiro. Ô, glória a Deus. O senhor tem só aqui no Clip Hit. O amigo é gentiloso, hein? O senhor sabe o que os pastores têm pelo senhor. O senhor consegue identificar aí quem que está aí? Vai dando um valor aí, gente, com a galera que está chegando, de onde vocês são, porque tem muita gente nova aqui que eu não conheço, talvez que o senhor não conheça. Então, a galera que está nos assistindo aí, é hora de você falar de onde você é e se Deus está falando com você aí. O senhor consegue identificar aí, pastor Sodré? Glória a Deus, amigo. Verdade. A quem não lembra, eu fiquei quase sete anos no Rio, morei quase sete anos no Rio na época do programa Clip Hit, né? E eu vejo alguns nomes ali conhecidos, sim. Alguns outros são pessoas da internet que a gente não tem contato pessoal, né? Mas eu vi há pouco ali a família Formansky, que é uma família que era da igreja que eu pastoreava em Criciúma, que é o irmão Adilson e é a sua esposa, que também, hora ou outra, ficam ligados aí nas transmissões. Isso aí é a bênção, né? Ficou em Criciúma, pastor? Como é? Foram quantos anos lá em Criciúma? Fiquei quase sete anos em Criciúma. Eu acho que o número sete está me perseguindo, viu? É, eu estou percebendo. Fiquei quase sete no Rio. Quase sete em Criciúma. Se os ventos não soprarem antes, será que é sete aqui, Jesus? Aí, ó. Estamos aqui na Alemanha. Obrigadinho. Olha. Tafa e Fran da Próspera. Lembra, pastor? É pro senhor aí, pastor. Tá vendo? É, nós temos sim um casal muito querido que congregava conosco lá em Criciúma e que mudaram pra Alemanha. Lá tem um fuso. Se a minha cabeça não falha, umas duas horas pra frente, já deve ser tarde lá. Mas hora ou outra, eles ficam ligados aí na rede. Ali também eu vejo o Paulo Júlio, que é também um cooperador aqui da nossa igreja em Blumenau. Ele é o nosso tecladista. Eu digo vulgo Kleber Lucas. Se você lembra do cantor Kleber Lucas, ele é parecido. Minha esposa está me contrariando ali que diz que parece mais é o Tales. Então é esse meu termo. Pastor Sodré, são cinco horas na Alemanha na frente. Olha, eu pensava que era quatro. Então são cinco. Cinco horas. Então são sete e quarenta e um. Lá é meia-noite. Já é meia-noite? Meia-noite e quarenta e um. Tá vendo? Olha só, hein? É Deus na nossa vida. Alguém meia-noite e quarenta acordado é porque tem algo de Deus aqui, né, meu pastor? Senão já tinha ido dormir, não é possível, né? Senão já estava deitado há muito tempo, né? Saudação para os nossos amigos aí da Alemanha, esse casal muito querido. E também aos demais, a Temilma também vai acompanhando ali, que é esposa de um pastor aqui do estado de Santa Catarina, o pastor Adriano. A Rosalba também quase raramente ela falha em alguma das transmissões. Letícia ali também vejo. A Gi, a foto está pequena, não sei se é a Gi, que é aqui de Blumenau ou de outra cidade. A Camila Kowalski, ela é aqui da nossa igreja de Blumenau. A Irmã Lloyd também é. Olha aí, tem um grupo bonito aqui ligado, né? A Joyce Vargas está ligada ali, é lá de Criciúma. Ah, Joe Brito, se eu não me engano, esse Joe Brito é de Mato Grosso. Será que é? Ou este é o de São Paulo? Agora eu estou confuso. Ah, o Joe Brito é o nosso, era o nosso tecladista lá em São Paulo, agora é pastor. Ah, então. O da Serra. Então eu fiquei em dúvida, porque a foto fica muito pequenina, né? Então ele é o de São Paulo. Eu estou colocando aqui, sou da Igreja da Graça, conheci o pastor Sodré e a Franciere em Madureira. Ô, Belê, tempo bom, viu? Eu deixo aí a saudação ao pastor estadual do Rio, pastor Rogério Costigo, uma bênção. Estive nesse período que morei no Rio de Janeiro, estive na sede, sendo ali um dos pastores, acompanhando essa ou aquela missão. Inclusive fazia cultos pela Viva Sentimental e além de apresentar o programa Clip Hit. E foi um tempo assim maravilhoso, foi muito bom. Aluísio. Aluísio, ele é um bombeiro e ele é da fé também, nosso irmão em Cristo e mora na cidade de Isara, Santa Catarina. Então, tem um grupo bonito ali, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Tem um grupo bonito ali no Brasil e conosco, né? E deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Vista Alegre, que tem um pessoal nos acompanhando aí também. Que Deus abençoe cada um de vocês. E os amigos pelo Brasil, como o senhor falou, que a gente só conhece assim virtualmente. É, gente. Acho que foi ontem, eu coloquei no Facebook assim, ó. Meu abraço está saindo aqui de Vista Alegre. Quero ver aonde vai chegar. Aí eu já tive, eu tinha mais de 120 comentários. Pastor Sodré, o Brasil inteiro, o Brasil. Aí o pessoal escrevendo, chegou aqui em Manaus, chegou aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, chegou aqui no Paraná. É o maior barato esse negócio da internet, né? Que legal, né? Que legal. O Amigo é figura pública, eu lembro do seu período também apresentando lá no IGD aquele programa tão bacana, que trazia o que as igrejas faziam, a liturgia do pastor, a rotina de uma igreja, desde a escolinha e tal, e tal. Um projeto que é bom, eu não sei se ele foi mantido com a sua saída, eu não acompanhei notícia, mas um projeto que eu de longe acompanhava e também admirava. Muito bacana. É, eu acho que deu uma reformulada lá, mas foi bom. O senhor fala aí, me traz muitas boas memórias, e aquele programa nos abriu portas, né? Pra gente ter contato hoje com o senhor, ter contato, já aproveitando aqui a live, segunda-feira eu vou conversar com o Ilha. É o Ilha, mas que eu tenho convidado, e se o senhor quiser aparecer, fica à vontade, viu? Opa, já é, como diz um amigo, já é. Já é, né? Já é. O Ilha, o Ilha que tá em Cuiabá, né? Exato. O senhor aceitou de pronto, e segunda-feira a live vai ser com ele. Que legal, já é, eu vou estar ligado sim, intercedendo pra ser um momento muito especial esse encontro. E ele um dia participou de um encontro aqui comigo, não foi pelo Insta, a gente fez ele pelo Face, com alguns recursos, tipo Skype, né? Mas foi muito bacana. Ó, eu vejo ali a Valéria Nassif também. Valéria Nassif é do meu tempo ainda, do Rio de Janeiro. Ela é aí do Rio, e congregava no nosso culto, aí na nossa sede em Madureira. Um abraço, viu Valéria? Tá ligado aí também na nossa live. Alci também é daqui de Blumenau, tá ligado dali. Tem um grupo bonito ali acompanhando. Tá ligado aqui, pastor? Que horas que vai ser o jejum de domingo? Bem, eu vou começar, não sei como é que o senhor vai fazer aí, mas eu vou começar meia-noite e ficarei até o meio-dia, né? E eu tô conclamando o povo pra fazer aquilo como o missionário orientou. Cada um faz conforme a sua força. Tem pessoas que não podem ficar 12 horas sem comer e sem beber. Então, que ela pule uma refeição, que ela estenda, se toma um café 7 horas, 8 horas, toma mais tarde, mas que ela possa também jejuar. Então, a partir da meia-noite, já tá valendo o jejum. Eu vou fazer aqui com a igreja às 12 horas. Não sei como é que o senhor vai fazer aí, mas a partir da meia-noite, já estaremos abrindo esse grande jejum nacional, né, pastor? Que bênção. Sua sugestão é muito boa. Eu sugiro a mesma coisa, iniciando já na viração da noite, na viração do dia, na verdade, né? E levando ao menos até o meu dia. Tem sido também minha recomendação de levar pelo menos até o meu dia, com raríssimas exceções, pra que ele, como o missionário falou, que não tem este hábito, este costume, que vá aprendendo de forma gradativa, né? Então, todos os amigos que vão acompanhando aí pela transmissão, seja desta igreja, ou de outra igreja, ou de nenhuma igreja, é uma conclamação nacional. Vamos falar com Deus. Se tudo que nós estamos vivendo, o propósito maior for colocar o joelho no chão e apresentar nossas vidas, famílias, nação, mundo, para Deus, glória a Deus pelo momento que estamos vivendo. Não é verdade? Com certeza. O irmão lá que está na Alemanha está colocando aqui, é jejum nacional e internacional. Então, lá na Alemanha, já também tem muitas, todas as nações também estão convidadas. Foi feito até um post, se eu não me engano, na página do Pastor Jaime, foi feito um post com todos os líderes de cada país, junto com o missionário, na sua língua, no seu idioma, fazendo essa consagração. Porque tem muitos brasileiros, como esse irmão, esse casal que o senhor falou aí, que estão fora do país, mas também podem jejuar e clamar pela sua nação. Sim, sim, sem sombra de dúvidas. E vamos seguir essa mesma sugestão sua, porque eu acho que fica mais claro, mais lógico, e que possa ser também um encontro de oração, tanto meio-dia, quanto também meia-noite. Não é? Só de fazer um ponto de jejuar e orar, eu acho que o propósito, tem um propósito nisso, não é, Pastor? Você está vendo? A coisa é séria. E se me permite, eu quero citar mais um exemplo. Dá tempo? Dá tempo, já já a gente vai orar junto, vamos abençoar o Brasil que está nos assistindo. Então, amém. Então, tá. Vai conduzindo aí para eu não... É aquela história, quando dá microfone para um pastor ou muta o canal... Eu vou te ter microfone, não, você está falando sem microfone. Ou muta o canal ou sabe lá o que faz, né, amigo? Eu lembro de um caso de um amigo pastor e músico, aí ele diz que às vezes vem algum pastor convidado e o pastor convidado pergunta, escuta, quanto tempo eu tenho para poder empregar e não atrapalhar a rotina do culto e tal? Aí diz que esse pastor presidente, esse pastor da igreja falou, olha, quando você vê o tecladista, você corre, porque já acabou o seu tempo. É ótimo. Quando o tecladista subir no altar, já preparando fundo musical, é como quem diz. Tá na hora. Tá na hora, já deu o tempo de preparar e finalizar o sermão. Mas voltando aqui à seriedade, nós já falamos sobre Noé, mesmo que de uma maneira compacta, já falamos sobre Moisés, já falamos sobre José, eu citei um pouco sobre o Abraão e eu finalizo com o João Batista. O João Batista que foi, recebeu esse nome por conta dele batizar. por isso, João Batista. E segundo a Bíblia, eu vou citar alguns textos para não ficar tanto lido, no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 25 em diante, é a nossa lição principal de hoje. A Bíblia diz que este, João Batista, ele estava fazendo os batismos como ele recebeu o nome, ele fazia isso com frequência, ele recebeu até um privilégio tão grande de batizar o Messias, de batizar o Senhor Jesus Cristo. Aí agora, no verso 25 e 26, a Bíblia diz que algumas pessoas vieram até João Batista com o seguinte discurso, eu vou ler esses dois versos, olha só, houve então uma questão entre os discípulos de João Batista e um judeu, 26, e foram ter com João Batista e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. Então perceba sobre o que nós estamos tratando. Então João Batista ele foi o precursor, foi aquele que preparou o caminho de Cristo, não é novidade para nós cristãos. E ele então que batizou, preparou o caminho para Cristo e tudo mais. E alguém veio até Cristo, ou melhor, até João Batista, dizendo, João Batista, as pessoas que vinham até você, não estão vindo mais até você não. do outro lado do rio tem um homem que você falava dele, que chegou agora e que está batizando do outro lado do rio. O que você diz sobre isso, João Batista? Como quem diz, amigo, querendo causar desconforto em João Batista, porque Jesus agora estava então batizando, reunindo as pessoas. Aí eu acho fantástica essa história no verso 27, em vez do João Batista falar, cadê? Por que está fazendo isso? Concorrência! Não pode! Eu sou o Batista! Quem batiza sou eu! Sabe? Em vez de gerar desconforto em João Batista, olha o quanto esse homem foi um homem preparado para o momento que ele vivia. ele sabia de um propósito maior. É isso aqui que estamos falando hoje. O verso 27 diz, resposta de João Batista quando ele ouviu isso, em aspas, como se estivessem dedurando Jesus. Ele disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ah, que bonito, amigo! Jesus, ele foi honrado por João Batista. O João Batista entendeu, olha, eu estou fazendo parte de um propósito maior. Eu estou fazendo parte de um projeto, mas lá na frente virá um propósito maior. Eu estou batizando o Cristo. Sabemos que ele até não se sentiu digno de fazer isso. O livro santo diz em Marcos 1 verso 7 que ele diz que viria alguém depois dele que ele não seria digno nem de desatar as sandálias. então o que eu compreendo dessa história é de que o João Batista ele vivia um propósito mas ele sabia que viria um propósito maior. Ele fazia parte de um projeto correção e lá adiante haveria um propósito maior. Eu penso que é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, sabe? talvez a gente não tenha compreendido ainda o projeto maior. Talvez a gente não tenha entendido o planejamento disso tudo, né? Talvez alguém diz, pastor, que lição que vamos tirar de tudo isso? O que é que nós vamos tirar de tudo isso? Não houve desconforto em João Batista. As pessoas até procuravam por ele. Isso aí está no verso 28. Ele dizia, não, eu não sou o Cristo, não. Eu faço parte de um propósito, de um projeto, mas virá um propósito muito maior. Propósito que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Aí, convertendo isso para apelo e para salvação. Amigo, se o momento que nós estamos vivendo, lá na frente, canalizar para um propósito maior, louvado seja o nome do Senhor. Se tudo isso que nós estamos vivendo, por uma preparação para que Cristo também acenda, não é? Importa que Cristo cresça e que eu diminuo, ou seja, que seja o nascimento de Cristo nos corações, que sejam pessoas se rendendo a Cristo, glória a Deus. E eu digo também, amigo pastor e amigos internautas, de que tudo que está se passando, ainda não é o fim, é o princípio das dores, segundo diz Mateus 24, mas se tudo isso aí for uma preparação para a volta de Jesus, e é o propósito maior que nós estejamos preparados para este momento. Palavra de ordem para nós, e que ele nos dê habilidade como pastores, que a nossa missão é pastorear ovelhas, de que esse período não seja aproveitado pelo maligno para que esse povo disperse. É, até porque pastor Sodré, o senhor deve ter acompanhado nos noticiários, quando saiu o decreto aqui no Rio de Janeiro da quarentena, se não me engano foi numa sexta-feira ou no sábado, no domingo as praias estavam lotadas. Eu soube, eu soube. Aquela foto que eles mostraram, não sei se foi em Ipanema, a praia é lotada, 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 o pessoal entendeu que estava de férias. Eu soube dessa, amigo. E o pessoal não teve, não tem noção. E a gente trazendo para o lado da igreja, tem membros, tem pessoas que já estavam vacilantes com a igreja aberta. E a gente teme mais por esses, teme no sentido de ter uma preocupação, porque se com a igreja aberta, todo mundo tendo acesso diário lá, ela já não estava vindo. Imagine agora com esse decreto. E sabe o que eu estava pensando, pastor Sodré, se o senhor me permitir, quando o Daniel recebeu a notícia do decreto de que ele não poderia nem orar, a questão não era nem ir para a igreja, ele não podia nem orar. E uma vez eu estava falando aqui em Vista Alegre, que tem gente que passa 30 dias sem orar, de letra. Tem gente que não tem vida espiritual avivada, ela não tem comunhão, então se ela ficar um mês sem orar, tem gente que já não sente. O Daniel já tinha o costume, antes disso, de orar três vezes ao dia. Ele não começou a orar por causa do decreto, ele já orava antes do decreto. Tanto que por causa de ele desrespeitar um decreto que, poxa, arbitrário, você não pode nem orar, porque já pensou se no Brasil não vai ter culto, abaixa as portas da igreja, aí, tá bom, a gente vai orar em casa, não, em casa também não pode orar, aí, como é que ficaria, né? É verdade, amigo, concordo contigo, você imagina? Então, por isso que eu reafirmo, né? Se de tudo que nós estamos vivendo, lá na frente houver um propósito maior, eu não tô falando de louvar Deus pelos enfermos, não, não é isso, mas se de tudo isso nós aprendermos alguns recados, lições, sairmos mais fortes, se tudo isso acontecer pra unir mais a nossa nação, pra valorizarmos mais um aperto de mão, valorizarmos mais um abraço, valorizarmos mais um culto na igreja, que não podemos, a Bíblia diz, guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor, teu Deus, temos que, sabe, talvez até voltar um pouquinho mais ao temor, olha como era entrar na presença de Deus, entrar no santuário, olha como era a coisa, né? Conhecer, é reverência, conhecer como era o tabernáculo, conhecer como era o santo dos santos, que não era qualquer um que entrava e quem entrava, tinha que ter toda uma preparação, talvez seja um tempo pra compreender um propósito maior, primeiro, que nós não temos mais o controle, primeiro é isso aí, que o controle não está mais nas nossas mãos, segundo, que há um propósito maior em tudo que nós vivemos e passamos, eu conheço um texto sagrado, existe um texto sagrado, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aí lendo esse texto a gente pensa, meu Deus, o que está cooperando esse momento? Eu não sei ainda, mas vamos crescer, vamos sair disso mais forte, vamos tirar algumas lições, eu como pastor já tirei algumas, eu como cidadão já tirei algumas, eu como servo de Deus já tirei algumas, eu também no meu assunto família, já tirei algumas, então não é possível que a gente não tenha aprendido algumas lições desse tempo que nós estamos passando, mas lá na frente virá um propósito maior, que seja nós nos amarmos de fato, não só por apertar as mãos, não só por um tapinha nas costas, não só por um beijinho no rosto, a gente está aprendendo a amar sem cumprimentar, sem beijar, sem se abraçar, estar junto sem dar as mãos, eu guardei essa frase pra mim, eu tenho usado nas minhas transmissões, é tempo da gente estar junto sem dar as mãos, e até vencer as nossas diferenças em favor de um bem comum, essa frase eu tenho guardado comigo, então é tempo de estarmos unidos sem dar as mãos em prol de um bem comum, é isso aí, amém, e a gente já vai orar já, pastor Sodré, tem gente que perguntou aqui, não sei se você ouviu, qual que é o primeiro nome do senhor? Ah, que legal, aí é uma informação bombástica, tem uma trilha jornalística aí ou não? Cara, não sei, se implantamos assim, não sei se você não sei se você mas pra quem não sabe Sodré é meu sobrenome, eu tenho um irmão mais velho, também Sodré, claro, Caçula também Sodré, e o meu primeiro nome é Wellington, com 11 letras, W, E, L, 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 G, T, O, N, e no começo, amigo, muitas cartinhas minhas voltaram, porque até o carteiro ou até quem estava na portaria não sabia, não Sodré, não tem Sodré, devolvi as cartinhas, quer dizer, só conhecia Sodré e não sabia o Wellington, né? Sim. Em casa, portanto, de irmãos de sangue, o mais velho, William Sodré, o Caçula Wesley Sodré, e eu sou do meio, o Wellington Sodré, nós temos um irmão de coração. É tudo com W, né? Tudo com W, exatamente, eu costumo brincar que se houvesse mais um, acho que ia ser o Washington. Olha aí, eu brincando com a memória de meus pais, né? Aí nós temos um irmão de coração também, ele, na verdade, é primo, mas foi criado conosco já desde pequenino, aí não é W, aí é Evandro Daniel, que também é um irmão muito querido por nós. Deixa eu mandar um abraço para o pastor Renato Martins, que hoje está pastoreando a nossa igreja de Piedade II, mas ele tem, ele tem boas lembranças do senhor também, eu falei que a gente estaria aqui, ele foi pastor em Botafogo, na Barra da Tijuca, lembra dele? Lembro, lembro sim. Deixa meu abraço, ele está bem aqui. Olha aí o que ele escreveu aí. Sodré ficou me devendo uma visita em Botafogo, agora espere em Piedade. Ele disse para mim, quando você ia lá em Botafogo, o senhor acabou mudando para Criciúme, não deu para cumprir a agenda. Pois agora, agora ou ele vem aqui me visitar ou eu vou lá te visitá-lo. Um dos dois tem que acontecer, né? Ele botou aqui, agora eu espero em Piedade, então no dia que o senhor vier para o Rio de Janeiro, vai ter que passar em Piedade, e eu passo em Vista Alegre também, nos abençoa. Eu vou com alegria. Eu sei que tem dois Piedades, ainda tem dois Piedades? Atualiza alguém que saiu do Rio há bom tempo. É, ele está em Piedade 2, que fica ali na Padre Manoel da Nóbrega, né? Ah, sei qual. Onde um dia passou o reverendo João Batista e a pastora. Exatamente. Glória a Deus pela vida dele, hein? Deus te abençoe, amigo pastor Renato. Eu acabei fazendo, sim, alguns amigos aí no Rio de Janeiro, afinal de contas, morei quase sete anos, né? E agradeço o carinho de tanta gente. A Fran, que é aquele casal que eu lhe falei, Fran e Rafael, que moram na Alemanha, está dizendo lá que está, além de bem complicado e tal e tal, estão punindo quem anda pelas ruas como se estivesse a passeio. Estão multando, diz ela ali, a resposta que tinha pedido, né? A Patrícia Marcelino, também uma irmã muito querida a ela, o esposo dela, ela pastou sobre a saudade de suas palavras, a sabedoria, olhe também pelo meu marido Samuel, a oração também pela família e a filhada Franciele e seu esposo Rafael. Glória a Deus, um casal muito querido, Samuel e a Patrícia Marcelino. Receba o meu abraço também. A Valéria está dizendo ali que agora mudou, né? Agora ela está na freguesia. Que bom, Valéria, que bom. O pastor da freguesia é um amigo também comum, muito querido, né? É muito querido, passou bom tempo no estado de Goiás, né? E agora já tem um certo tempo já no Rio, né? Me atualiza, eu estou um pouco desatualizado, mas acho que tem uns três, quatro ou mais anos já, né? É, ele está por aí mesmo, já uns três anos aqui já. Mais ou menos, né? O pastor Marlos já está quanto tempo no Rio? Eu vou fazer quatro anos agora em agosto. Vai fazer quatro, né? Seu histórico é sete igual o meu ou é quatro? Rapaz, o meu histórico é lá embaixo, hein? Porque a Vista Regra é a minha décima primeira igreja. É mesmo, amigo. Eu já andei demais, Sobrei. Eu andei em São Paulo inteiro. As sete igrejas do Apocalipse eu andei já, cara. Então vamos mudar de assunto, senão alguém descobre isso aí, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. São 21 anos ministrando, graças a Deus. Eu comecei com os meus 18 anos e são 21 anos pra 22 já pastoreando a igreja. Trabalhei 20 anos com o pastor Jaime e hoje tenho o privilégio de trabalhar do lado do pastor Rogério Postigo na mesma região aqui em Madureira e era um desejo que eu tinha no coração um dia vir trabalhar na terra onde eu me... porque eu sou carioca e me converti em São Paulo. Olha que interessante. Voltei pra cá agora pra fazer a obra de Deus aqui. Amém. O pastor já brincava com a gente. Qualquer dia eu vou mandar os pastores de volta pra cá e dar pra sua terra. Que nem aquele programa do Gugu, lembra? De volta pra sua terra. Tá vendo? Rapaz, se isso aí virar ordem, quem é que sabe? O teu irmão já foi. É, meu irmão voltou pra terra, né? Quem é que sabe? Vamos mudar de assunto também? Vamos mudar de assunto? Vamos fechar então. Olha, foi um prazer ter o senhor aqui. Nós vamos orar agora. Vamos orar primeiro e depois a gente se despede do pessoal. Eu queria fazer assim. O senhor começa a oração daí e aí une a minha fé e eu termino a oração daqui. Pode ser? Pode, com certeza. Pode sim. Vamos lá. Os nossos amigos lá da Alemanha, Casa do Fuso, já disseram que vão começar o jejum dele já com essa nossa oração. Vamos lá? Oremos a Deus. Amigo espalhado aí, mundo afora, falemos agora com Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos juntos agora, unindo a fé, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alemanha e mundo afora, orando a Deus por este momento que estamos vivendo, orando, ó Senhor, e pedindo sabedoria, direção, força, saúde, fé, porque nem sempre nós compreendemos o momento que estamos vivendo. Assim como todos os que viveram na época de Noé, não conseguiram compreender por que daquela grande arca. Assim como o Abraão e outros poderiam também ficar confusos sobre largar tudo e ir para uma terra que nem se sabia o endereço. Assim como Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, a sua esposa também, não compreendendo, olhou para trás e tornou-se numa estátua de sal. Meu pai, nem sempre nós compreendemos o momento que nós estamos vivendo. mas em cima do que nós meditamos, nós compreendemos de que lá na frente, ou quem sabe agora, ou quem sabe nos próximos dias, veremos um propósito maior, que aprenderemos, amadureceremos e tiraremos algumas lições disso tudo. Que não sejam, meu pai, lições que sejamos reprovados, que não venhamos perder o ano nessa matéria, nessa lição, ser reprovados, não. Mas que o senhor nos ensine e que possamos aprender essas lições de uma maneira muito, muito dedicada. pai, e aqueles que estão enfermos, e aqueles que estão no grupo de risco, e aqueles que estão vivendo quarentena rígida, como foi dito pelo casal lá da Alemanha, e aqueles outros que estão em isolamento, e aqueles outros que estão preocupados com a vida financeira, porque a tua palavra já ensina que quem não trabalha também não coma, e é reflexo exatamente de quem não trabalha, não ter o que comer. Eu oro, meu Deus, por quem está com a vida financeira já comprometida. Eu oro, ó Deus, por aquele que está preocupado. O que farei? Como sairei desta? Como me manterei se não tem receita e só tem despesa? Empresários, então, nem se fala. empresários preocupados de como manterá a carga tributária, como manterá funcionários, como manterá a folha de pagamento, se a receita cortou-se talvez pela metade, ou na integralidade. Meu Deus, ser conosco neste momento tão difícil, brilha a tua luz sobre nossas vidas, ilumina as autoridades, Senhor, sejam municipais, estaduais, federais, ou seja, da saúde, ou seja, do campo científico. Ilumina, Senhor, já é sabido que estão dispostos a usarem um remédio para amenizar todo esse furdúncio. Meu Deus, nos dê graça que seja meu Senhor bem-sucedido esse ou aquele teste para que passemos para o outro lado, para que viremos essa página uma vez por todas, para que seja normalizada a nossa rotina, tanto rotina pessoal como ministerial, falando das igrejas, dos cultos, dos encontros, das ovelhas que estejam bem, dos pastores que estejam bem, oramos, Senhor. E una minha fé com a fé do nosso amigo pastor Marlon em nome de Jesus. E pai, na mesma fé sabemos que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Meu pai, o que nos separa aqui hoje é a geografia, mas no mundo espiritual estamos de mãos dadas e eu quero confirmar esta bênção que foi pedida pelo teu servo pastor Sodré confirma esta bênção, cobre o Brasil, cobre a Europa, cobre as nações com o teu sangue, pai, visita lá o povo da Alemanha, que os irmãos que estamos assistindo, pai, pessoas que graças a Deus, meu Deus, a taxa de morte bem pequena e que, meu Deus, continue assim, que não hajam mais mortes, cobre a Europa, cobre a Alemanha, cobre a África, cobre todas as nações, ó Deus, cobre o Brasil, nós clamamos, ó Deus, e jejuaremos e oraremos a partir da meia-noite, Deus, para que essa graça chegue na nossa nação, nós sabemos que quando, meu Deus, a nação clama numa só voz, o Senhor levanta do teu trono e se manifesta, cobre a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, todo o judiciário, legislativo, executivo, a equipe de ministros, os prefeitos, os governadores de cada estado, os deputados federais, estaduais, meu Deus, cobre o Senado, nós pedimos, ó Deus, que caiam por terra todas as guerras partidárias e políticas e que todos trabalhem pelo bem comum do povo brasileiro, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe a igreja evangélica no Brasil, abençoe a cada filho de Deus, meu Deus, que tem orado, tem dito ao Senhor a tua providência, nós unimos aqui a nossa força e cremos, meu Deus, que haverá um grande manifestar do teu poder a partir deste jejum que faremos nesta nação e Pai, em todas as nações aonde teus servos estarão orando e jejuando que também possam ver o grande livramento que o Senhor dará. Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo que foi falado, já estamos aqui na segunda hora, meu Deus, desta live, agradeço a amizade, o carinho do pastor Sodré que tão solicitamente me atendeu para que fizéssemos esta live aqui hoje e Pai, abençoe a casa dele, a família dele, abençoe a nossa igreja em Blumenau, ali em Santa Maria, Santa Catarina, cobre, meu Deus, todo o estado de Santa Catarina, assim como eu peço que o Senhor cubra o Rio de Janeiro e todos os demais estados, te louvamos, Pai, porque cremos na grande e poderosa mão do Senhor agindo em nosso meio. Pai, eu abençoe a todos os nossos seguidores que estão acompanhando desde o início esta live, aqueles que estão entrando durante, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, amigo. Graças a Deus. Olha ali, entrou um amigo em comum ali também, o Ronaldo André, uma saudação aí para o nosso cantor e pastor, Ronaldo André, gente finíssima também, dando ali a participação, ou entrando também aqui em nossa live, um carinho pela vida dele. E, mais uma vez, eu agradeço o seu convite, né, amigo? Que bom. Eu agradeço ter sido lembrado que o convite veio, recebi, aceitei, que tenha sido bênção para os seus amigos da sua rede social, como foi também bom para os meus, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosíssima. Eu quero, até se me permite aqui uns minutinhos últimos. Por favor. Que bom, obrigado. às transmissões dos nossos cultos, como eu falei bem no começo, né, nós trocamos o cajado pela internet, forçadamente, né, forçadamente, o cajado pela internet. Eu quero o cajado de volta. Eu quero o cajado de volta. Aí eu lembrei aquela, né, eu quero de volta o que é meu. Pois é. Aí, nesse período, os nossos cultos em Blumenau, eu chamo de culto, mas a gente faz um pouco mais informal, como agora, tem sido na quarta e sexta, às cinco horas da tarde, horário Brasil, horário Brasília, caso mais alguém esteja fora, como é o caso do casal Rafael e a Fran. Então, cinco horas da tarde, horário Brasília. E aos domingos, por exemplo, amanhã, domingo, é oito horas da noite. É o nosso encontro aqui de culto. e agora, estamos às portas da Semana Santa. E ao longo dessa Semana Santa, claro que estamos nos preparando em oração, em comunhão, em consagração, para que tenhamos, sim, uma semana muito especial. E eu farei estudos continuados, já que nós lembraremos a paixão de Cristo. Então, o próximo culto, da quarta-feira, eu vou tratar um tanto sobre a paixão de Cristo. Na sexta-feira da paixão de Cristo, será mais cedo, também falarei outro tanto. E o domingo da ressurreição, aí, nós completamos falando desse ato tão lindo que foi Cristo vencer o Calvário, vencer a morte. Não é? E há muitos ligados ali, olha, a Isabela também. Ronaldo, mandando um abraço para a gente. Ronaldo, Deus abençoe, amigão, gente boa demais. Beleza, gente fina, né? Eu já fiz outro dia uma conexão com ele também, assim, parecida a nossa. E ele pegou a viola também, louvou, engrandeceu. Quem sabe faz ao vivo, né? Você está vendo? E eu fiquei do outro lado só assistindo, né? Não arrisquei nem cantar para não estragar o domingo. Deixa ele. Pastor Sodré, o pessoal que talvez não saiba, o senhor faz no seu perfil ou o senhor tem um perfil da igreja, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram? Qual que é o perfil que o pessoal seguir? Tem muitos seguidores que talvez ainda não acompanham o seu trabalho de perto e podem seguir tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Não sei se o senhor tem canal no YouTube. Dá aí os seus canais, as suas mídias, o pessoal seguir aí o senhor e depois eu vou dar as minhas também, mas a gente troca no figurinho aí. Tá jóia, excelente. Pois então, eu tenho sim, em todo lugar, para ficar assim, bem dinâmico, é só procurar PR Sodré sem espaço, sem acento, junto, PR Sodré. Tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no YouTube, nessas três plataformas, quando nós estamos aqui fazendo os nossos cultos, as nossas transmissões, nas três plataformas em simultâneo, eu envio Facebook, YouTube e Instagram. YouTube, por exemplo, eu tenho reativado o YouTube desde o mês de fevereiro, eu até nem sabia que ia ter toda essa luta que nós estamos enfrentando hoje. Aí eu reativei meu YouTube de fevereiro para cá, estava um tanto desatualizado, mas já está atualizado e por lá é um ponto de encontro também. Se a pessoa ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, isso aí é de forma gratuita e tal, ativa o sininho, é a linguagem da internet, do YouTube, as notificações, que aí sempre quando houver um vídeo novo ou uma atualização no canal, você já saberá de primeira mão, tá? E também exibo no Face da Igreja, que é IIGD Blumenau, sem espaço, IIGD, Igreja Internacional Graal de Deus, Blumenau, Blumenau com U no final, e você encontra também o perfil o Instagram da nossa igreja aqui local. E quanto a demais contatos... De Blumenau para Criciúma, qual é a distância? Blumenau a Criciúma, quatro horas, cinco. Minha esposa dizendo cinco. Cinco horas, mais ou menos. Ah, então é numa outra ponta, então. Sim, sim, eu estava mais para o extremo sul, aí agora eu estou mais para o extremo norte. É mais frio aí? Mais frio? Eu penso que não, amigo. Mais frio era Criciúma, e eu cheguei de pegar no entorno ali de Criciúma, num local que chama Serra do Rio do Rastro, que é um local que realmente faz frio lá para cima, que é, como é o nome daquela cidade lá em cima da Serra do Rio do Rastro? Foi para São Joaquim. São Joaquim. Eu cheguei a pegar lá menos quatro graus. Foi meu recorde de frio até hoje. Eu acho que até hoje. Aqui, como eu ainda estou há oito meses, eu não peguei frio intenso ainda. Mas calor aqui eu já senti, hein? Eu acho que eu desaprendi com o calor. Olha que eu morei bom tempo no Rio. Olha que eu morei bom tempo em Cuiabá. Olha. Cuiabá é quente também, né? Cuiabá é quente. Meu Deus. Pense no calor, amigo. O negócio é há quem diga que às vezes dá para fritar ovo no asfalto de Cuiabá. Já me falaram. Pastor Sodré, eu quero agradecer o senhor, agradecer a patroa aí que liberou o senhor, as crianças que liberou o senhor, porque a gente que tem família, a gente tem com quem prestar conta, né? Então, a gente tem que pedir a liberação deles também, um pouquinho de atenção aqui, que a gente acaba deixando de lado ali. Então, a gente fala, a gente vai negociando, ó. Vou ficar um pouquinho ali, daqui a pouco eu volto. Agradeço aí. Agora o senhor está com o Samuel que o senhor falou? Filhos, eu tenho um casal. Eu tenho a Isadora, que é a mais velha, que vai até nos próximos dias agora de abril, completa mais um ano. E tem mais um ano, que é cinco, né? E eu tenho o Isaac, que vai caminhando para quatro meses. A Isadora nasceu em Criciúma? A Isadora é Criciúma, e o Isaac é Blumenauense. Ixi, então aonde vai, já está deixando aí. Será que o Isaac... Eita, não me dá ideia, hein? Pai Abrão, tem muitos filhos. Muitos filhos dele tem. Filhos espirituais. Vamos gerar só os espirituais agora, né? Dóis está bom, né? Eu acho que Deus está te usando. Eu tenho dois homens, Paulo Henrique e Daniel, e está bom demais. Agora é só filhos espirituais. Esse eu quero bastante. Qual a idade dos seus? O meu, o Paulo Henrique tem 14, e o Daniel está com 7. Vai fazer 8 agora, na outra segunda-feira. 14 e 8 agora. Olha, então já são bem crescidos. O meu Isaac faz amanhã, mais um mês versário, vai para 4. e a minha Isadora vai para 5 e completa esse mês, o quinto aninho dela. Você está dormindo à noite, Rodrigo? Rapaz, a esposa está mais judiada um pouquinho por causa do mamar. Mas eu tenho, com o apoio técnico dela, eu tenho conseguido se descansar. Graças a Deus por isso. Sabe, descontraindo, para terminar a live com uma descontração, se eu tivesse a autorização de fazer um pedido, igual o Salomão teve, de fazer um pedido, o Salomão fala, peça, que eu vou lhe dar. Eu diria que as vovós deveriam também amamentar. Rapaz, como o judia das mamães, né? Os primeiros dias de um bebê, né? Glória a Deus que nós somos homens, hein? Então, rapaz. E a vovó está ali, já pôs a mão na cintura, já olhando, meio que a mão na cintura e batendo o pezinho no chão, assim, ó. Não há problema, rapaz. Será que minha janta está cancelada por hoje, amigo? Eita, rapaz. Dura coisa, pediste. Eita, mas não seria uma boa ideia? Vamos pensar? Olha, tem vó que acho que ficaria feliz. Eu acho. Ficaria feliz. Não sei se é o caso da sogra do senhor, mas eu conheço algumas que ficariam felizes. É, né? Está vendo? Então, eu sei que o músico aqui da nossa igreja está até falando pastor, se quiser, a gente até tira essa música aí, Pai Abraão. Meu querido, Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. E para finalizar aqui, tenho certeza que por trás de tudo isso que nós estamos vivendo, tem um grande propósito. o Daniel também foi parar na cova e depois daquilo, o Daniel nunca mais foi o mesmo, conquistou o respeito de todos ali e eu sei que a igreja, o papel da igreja, a igreja vai voltar muito mais forte. Eu acho que chegou esse lema aí, né? Voltaremos mais fortes porque eu creio que esse é o propósito de Deus, pastor Sodré. Amém. Nós estamos nessa fé também, viu, amigo? E usando as ferramentas virtuais para não permitir que o grupo, que o povo, que as ovelhas se despecem, é o WhatsApp e essas redes sociais todas e usando a oração, usando a fé para que nada aconteça nesse período, pedindo a Deus a proteção para a família, pedindo a Deus a proteção na nossa saúde, pedindo a Deus sabedoria para as autoridades que está administrando também esse caso inusitado. Eu acho que é por isso que houve um certo pânico, porque nem eles, num primeiro momento, sabiam o que fazer, num primeiro momento, pensavam, isso é uma grande brincadeira, logo vai passar, e depois fomos vendo que o mundo começou a virar atenção para esse assunto, talvez no começo subestimamos como isso seria ou ficaria, mas eu concordo com suas palavras, nós vamos aprender algumas lições, e já estamos aprendendo algumas lições o senhor arrumou uma polêmica aqui, o pastor Avivia, que está lá em Manaus, falou, Deus nos livre, que Deus, que desse esse dom para os pais, kkkkkkkkkk. Ela não gostou da ideia, não, né? A gente, a Sônia Regina falou, Deus nos guarde disso, o senhor terminou dessa live jogando uma polêmica dessa, meu Deus. Está vendo só? Como diria o reverendo João Batista, a audiência massacrante. Deus te abençoe, querido, foi um prazer estar com você aqui, viu? Amém, prazer igual, obrigado a lembrança, obrigado o convite, e sempre que tiver algo parecido, conte com a gente, quando estiver no Rio aí, se já autorizado estar no Rio por conta disso tudo, a gente toma aí pelo menos um cafezinho juntos. Em nome de Jesus. Valeu, querido. Um abraço, viu? Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.